E aí Eles passando por lá em cima, voltaram ou não? Eu não sabia... Acho que era ele mesmo, viu? Só o retorno lá em cima... Vira que eles iam saindo no carro... Foi presa fácil... Olha lá... Olha lá, estão voltando... Olha em cima o momento deles voltando... É... É agora examinando a ver... Olha aí, ó... Eles esperaram ele passar... Não consigo imaginar que ia ser isso... Puxa aí, né? Assaltaram o pessoal lá mesmo, ó... É... Ele esperou ele subir, ó... Quando ele foi subindo, ele arranjou... Ah, ele derrubou o cara, né? Atirou... Aí é a hora que ele achira... Ele puxa a moto, não dá certo... Não dá certo... Aí é a hora que ele achira... É... Não dá direito... Ele... A hora que ele... Obrigado.